Estou aguardando a sua resposta Diga-me querida se me quer ou não Pode escrever no verso do bilhete Que eu lhe mandei pedindo a decisão Diga a verdade, por favor não minta Escreva o que sinta ao decidir Conserve tranquila a sua consciência Não tenha piedade, não quero clemência Mesmo por amor não se deve mentir Pensei que é verdade, a minha ansiedade Em saber o que você vai resolver Estou preparado, vou ler com cuidado A cada palavra que me escrever Se for favorável o seu veredito Deixarei um grito sair do meu peito Se disser que não terei que chorar Pra desabafar não tem outro jeito Pensei que é verdade, a minha ansiedade Em saber o que você vai resolver Estou preparado, vou ler com cuidado A cada palavra que me escrever Se for favorável o seu veredito Se for favorável o seu veredito Deixarei um grito sair do meu peito Se disser que não terei que chorar Pra desabafar não tem outro jeito Se for favorável o seu veredito Se for favorável o seu veredito Legenda Adriana Zanotto